O que é isso? 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 Olá, aqui. Opa. Ah, fala sério, velho. Deixa eu ver qual a noite que eu tô, que eu não lembro. Antes que alguém pergunte nos comentários, eu tô no servidor semivanila. O desloquei aqui tem mais ou menos uma semana e meia. Ó, tem até bom loot aqui, velho. Meu mal, assim, tá ruim. Caraca, ó. Tem um loot assim aqui. Top, velho. Munição de blazer. Mano, mas como assim, velho? Tipo... Cateado vermelho, velho. Tem no barril pente de 40. Eu não vou nem pegar, velho. Eu já tenho dois. Vantagem, eu vou levar mais uma pra completar. Essa alina é interessante. Vamos olhar aqui, velho. Mano, tipo... Eu tava no oficial, aí eu falei, ah, velho, o oficial tá com nada. Eu não tô achando o passo. Eu fui pro... 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 pro semivanila. Uh! Tem muita munição, velho. Ah, maravilha. Ah, eu logo tento de uma passe. Como assim, velho? Tem mais ou menos uma semana que eu não entrava nesse servidor. Ah, agora vai ficar lá em cima. Eu não vou vacaiar com a passe do cara, velho. Eu vou pegar as balas. Eu vou ter que quebrar esse aqui pra me sair, velho. Munição anti-M4 eu vou focar, velho. Não sei nem pra que eu tirei o pente, mas ok. Caraca. É, eu vou ter que puxar aqui, ó. Isso aqui é interessante, hein. Mano, olha o tanto de loot, velho. Nossa, eu vou gastar as balas dele e tudo, velho. Tem outro M16. Vou pegar essa aqui. Bom, eu não tô ouvindo barulho nenhum lá fora. Então, acho que tá suave. Tá tranquilo. Cara, tem um lootzinho aqui até interessante, velho. É, ó. Lembrando que se atirar aqui na fence aqui, ó. Na junção das tábuas aqui, ó. Ou é log isso aqui, sei lá. Mini log. É... Cai a parte inteira, viu. Cai as duas partes. Essa de cá e a de lá. Então, vambora. Caiu a primeira parte. Aqui, ó. A gente pode abrir. Oi. Vamos tecer. Aproveitei pra carregar meu pente de 60. Hum... Aqui é um pouquinho complicado, hein. Abriu. Tirar... Esse... Esse... Falta mais um, né? Opa. Tá. Mano, tipo... Muito aleatório, velho. Muito aleatório. Muito aleatório. Hum... Eu vou usar agora só os pequenos. Bora continuar. Como eu falei, só atirar nessa junção que é rapidinho, velho. Pra mim tá marcando que eu tenho um pente de 30, velho. Tá apocado. Eu vou abrir aqui, vou subir lá em cima pra mim ver o que que eu vou levar. Come... Começou a puka, ó. Puka não, a trava. Tem muito sombio aí fora. Meus pente acabam. Tem um de 30. Tá quase caindo. Caiu. Pega meus pente. Isso aqui posso tacar fora. Posso tacar fora. Bora, fora. Bora. carregar isso aqui. Vamos lá em cima agora. Escolher o que que a gente quer. Tem cara lá fora, velho. Tem cara lá fora. Tem cara lá fora. Tem cara ali fora, velho. Tem cara ali fora, velho. Meu boneco tá pro lado. Não, tá não, tá não. Tem cara ali fora. Tá já ouvi o porta abrindo. Tá na direita. O que é isso, velho? O cara tá de fall, velho. Pega a fall dele. Pegamos. Vamos entrar. Caraca, o que foi isso, velho? Escolher o que eu quero aqui rápido. Eu vou meter o pé, velho. Sali eu já tenho. Kit arma-arma. Mano, o que foi isso, velho? Aguanta essa muniçãozinha. Não vou levar muita, não. Munição pra nós. Kit arma-arma nesse troco nosso. Caraca, velho. O cara... Será que era o dono? E agora, hein? É, ele tá de fall, né, velho? Não sei, velho. Tirar essa supressor. Não levou a saline, não. Nem uso. Vamos olhar o corpo dele. Deixar espaço pra... Pros pente da fall. Tem mais munição de fall. Meu escuro tá muito ruim, velho. Ele tem pistola também. Só que não vai dar pra levar, não. Vou meter o pé, vai. Será que tem outro? Não sei, velho. Bora meter o pé. Eu lembro que tinha uma base em Tonic. Eu vou tentar chegar lá, velho. Com o loot que eu tenho aqui, ó. Dá pra me rair, tá lá fácil. Tem que lembrar ele lá no corpo, mas eu não vou ficar ali mais tempo, não, velho. Eu vou meter o pé. Aqui é Keralton, né? Perto de Tonic. Eu lembro que eu tava indo pra lá. Caralho, a gente... Sem querer, querendo, fica mofo, hein? Pô, vambora lá pra Keralton. Pra Tonic, Tonic. Pô, vambora lá pra Keralton.